Estas se parecem um filme. A Carolina deu-me lá para os homens. Boa sondutia! A Carolina estava a fazer companhia. A Carolina é egocêntrica. E tu és o quê? 50 factos sobre a Carolina. Deixa-me ler os comentários. 50 factos sobre a Carolina. Este aqui é o microfone? Eu não sei. Facto número 1. A Carolina chama-se Carolina. Facto número 2. A Carolina tem 15 anos. Facto número 3. A Carolina tem os olhos castanhos. Mas ao sol ficam tipo azuis. Facto número 4. A Carolina já usou o aparelho. Isso não. Facto número 5. A Carolina é uma mulher. Facto número 6. A Carolina é virgem. Facto número 7. A Carolina é virgem. Facto número 8. A Carolina tem a unha branca rosa. Facto número 9. A Carolina tem um cão. Uma cadela. Facto número 10. A Carolina tem uma gata. Facto número 11. A Carolina tem mamãe e um pai. Que gostam dela. Sobretudo. Facto número 12. Facto número 12. A melhor amiga da Carolina. Chama-se Matildes. Facto número 13. A Carolina não quer saber da melhor amiga. Facto número 14. A Carolina não sabe que a melhor amiga dela é Matildes. Mas a Matildes sabe. Que gostam dela. Isto é um bom conhecimento. Facto número 15. A Carolina confusa. 16. A Carolina tem umas calças amarelas. 17. A Carolina viciada no telemóvel. Eu não sou porque eu não tenho. Não, porque a Matildes não tem ninguém para conversar. Facto número 18. Fica lá a jogar Angry Birds. Não, porque a Matildes não tem ninguém para conversar. Não, porque a Matildes não tem ninguém para conversar. Facto número 18. A Carolina não aprecia a minha companhia como deveria. Porque um dia eu não vou estar cá. Porque eu vou morrer muito jovem. Sim, eu aprecio a tua companhia ao máximo. Facto número 20. A Carolina arranja sempre uma maneira de me fazer sentir culpada. Não sei se é só a mim. É uma boa técnica. Facto número 20. A Carolina não gosta de sushi. Facto número 21. A Carolina gosta muuuito de batatas fritas. Mas não sou mais quais queres. Há quem goste. Facto número 20. A Carolina comia pão com manteiga às refeições e depois refilava comigo porque eu começava a comer. Mas ela é que me influenciou. Eu não refilava contigo, me incentivava. Facto número 23. O gelado favorito da Carolina é cornê de morango. Não é? Facto número 24. Não é? Facto número 24. É brava. É brava. 50 factos é muita coisa. Facto número 50. Facto número 30. Facto número 30. Sim. Sim. A cor favorita da Carolina é roxo. Laranja. Amarelo? Sim. Amarelo. Facto número 30. 26. A Carolina gosta de nadar. A Carolina 27. A Carolina gosta... A Carolina 27. A Carolina gosta do antes e do window. 28. A Carolina... Tem ténis pretos. Fáclio número 31. A Carolina... Tem ténis pretos. A Carolina profeccionista... Fáclio número 30. A Carolina profeccionista... Fáclio número 30. Fáclio número 31. Fáclio número 31. A cozinha favorita da Carolina... A comida favorita da Carolina... Arroz de pato. 32. A música favorita da Carolina... é... Vietéi, dos Wetpad Gang. 35 A Carolina tem pintelhos ruivos Tranquilos A Carolina tem 3 mamilos 28 A Carolina já deixou vazar nudes Só que eu é que a salvei Não temas o passado Facto nº 40 Nunca falem com a Carolina de manhã Ah, e digam-lhe bom dia senão fica de rapa Facto nº 41 A Carolina gosta da casa de papel Ah, facto nº 45 A Carolina é boia que sila E bate-me Facto nº 46 A Carolina é um docinho Facto nº 48 A Carolina tem uma crush no Pakistan Desde os 12 anos Portanto há 3 anos porque ela agora tem 15 Facto nº 49 A Carolina tem medo de mendigos Facto nº 49 E tira Facto nº 49 A loja favorita da Carolina é a Ming Chang 1 no Martim Nish O que? Tu sabes qual é que é a tua loja favorita? Facto nº 50 Facto nº 50 A Carolina levou barra Facto nº 50 E tem a cara redonda E amarela Facto nº 51 I d orm 60